Sou eu, Piper. Tá doida? Do futuro. O quê? O quê? Precisamos sair agora. Me leve pra sua casa. Pra nossa casa. A casa onde crescemos. Se você veio do futuro pra cá, por que não foi direto pra lá? Muito boa, Jasper. Obrigado. Por quê? O que vai acontecer com a Piper? Comigo? Não posso enfrentar sozinha. Preciso de ajuda. Precisa. E agora mesmo você tem uma consulta com o Dr. Ponyo. Tá legal. Tá começando a me irritar tanto quanto a irmã de verdade do Harry. Eu sou a irmã de verdade do Harry. Nós temos que sair agora. Olha, talvez você nos contasse por que vai acontecer algo com a Piper e o Ray pudesse acreditar mais em você. Por quê? No futuro, eu lidero um exército rebelde contra os robôs que estravizaram a humanidade. Os robôs não conseguem me pegar no futuro. Então, eles resolvem enviar uma terrível máquina pra me destruir. A Piper. No passado. E isso vai ser hoje. Isso parece muito ruim. Parece que essa mulher viu o Exterminador do futuro muitas vezes. Aí, quem é essa? Sua mãe? Não. Ela não é minha mãe. Sua namorada? Eu vou te falar quem ela é. Ela é... Que nojo. Ela tava com o dentro do meu nariz e na minha boca. Eu tô sentindo sangue de robô. Qual é a parada, sua pancada? Pra um hospital? Ali está! O que foi? Pra trás! Por quê? Ele veio pra destruir a Piper. Ele quem? Ele? Aquele garotinho? É! Os robôs se disfarçam de crianças para as pessoas acharem que eles são uma ameaça. Ai, ai, ai. Tá legal. Por que você não vai tomar um banho, Cascão? Eu resolvo isso. Porque eu tenho um ótimo senso de perigo. E esse garotinho aqui não... Valeu! É real! Eu avisei! Tudo que você falou é real! Eu avisei! Tá legal. Temos que proteger a Piper a qualquer custo. Eu vou entrar aqui pra proteger ela. Valeu, mano. O que tá acontecendo? Ah, por que você acha que tá acontecendo alguma coisa? Tá, eu tô começando a achar que a maluca pode estar certa. Acho melhor alguém me dizer agora mesmo o que tá acontecendo. Beleza, se liga. Não fica com medinho, tá? Mas tem um robô lá fora e ele tá aqui pra te destruir, entendeu? O quê? Meu amor, esqueceu a parte de não ficar com medinho? Mas não se preocupe. Nós vamos te proteger. Ai, caramba! Meu moleque! Me sinto tão segura. Tá legal. Tá legal. Pode até ter levado a melhor lá fora. Mas foi porque eu não estava esperando. Que loucura é essa? Tá legal, calma. Fica tranquila, tá bom? Ô, rapazinho. Eu preciso que pare, tá? Você tem que parar de andar. Estátua. Tem que parar quando eu falo estátua. É a regra do jogo. Tá legal. Continua andando. Eu falo a língua dos robôs. Adeus, robô. Só falou espanhol. Eu acho que ele ficou mais nervoso. É. Vamos ver como ele vai ficar com isso. Ele tá vindo pra cá. Precisa de quanto tempo pra armadilha? Mais um minuto, pelo menos. Tranquilo. Então vai ter problema sim. Anda logo. Anda logo. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido! Vai, vai, vai! Te peguei. Esse garoto pesa. Contém com essa armadilha aí, Schwartz? Eu só preciso prender mais umas luzes que piscam. Isso é mesmo necessário? Claro que não, mas fica tão bonitinho. Schwartz! Me dá aqui! Agora! Funcionou. É, prendi ele num loop de tempo. Isso é incrível. Agora ele está preso revivendo os mesmos três segundos de novo, 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 de novo. Já entendemos!